Adotar é gerar um filho no coração, é transformar sonhos em realidade. Só em Mato Grosso, 35 crianças e adolescentes estão à espera de um novo lar. Mas adotar também é algo ainda cercado de dúvidas e preconceitos. Por isso, é necessário informação. Urge a tomada de providências para o despertar do interesse à adoção. Mas também de um trabalho de informação e desmistificação da burocracia e obstáculos que somos sabedores. Vamos juntos, unindo nossas forças. Vês que unidos somos mais fortes. Levar adiante o propósito de mudar o quadro atual. E foi justamente a adoção e o acolhimento familiar os temas de um webinário promovido pelo Judiciário Mato Grosso e transmitido ao vivo pelo canal do TJ no YouTube. A palestrante e juíza Leila Mara Rodrigues abordou todas as fases do procedimento de adoção. O primeiro passo para aquele pretendente, para aquela pessoa que quer se cadastrar para a adoção, ela tem que fazer um pedido, que a gente chama de pedido de habilitação. Hoje ele é muito simples, é 100% online, todos os documentos juntados de maneira adequada e com estudo psicossocial favorável e com a participação no curso preparatório para a adoção, esse pretendente já vai ser habilitado. Já os dois debatedores do evento apresentaram propostas para ações de fortalecimento. A criação hoje, no Dia Nacional da Adoção, que fosse um desafio da nossa Corregedoria, formar pelo menos um grupo de apoio à adoção em cada polo das comarcas do estado de Mato Grosso. Sempre nos valendo dos técnicos da rede. Vamos motivar a população que não existem só crianças para serem adotadas, mas existem crianças, existem adolescentes. Conversar, promotores, juízes, defensores, prefeitura, sobre o que é a família acolhedora, o que é o acolhimento familiar.